É jovem, quando um jogo dos anos 80 se une com um filme dos anos 80, até o terráqueo mais enjoado, o terráqueo mais chato, o ser humano mais cri-cri, para e presta atenção meu jovem. E eu estou falando de Jail Break, um jogo que embora não seja associado diretamente a Lou Academia de Polícia, apenas para mim, ele é um jogo muito interessante, baseado no filme Fuga de Nova York, meu jovem, onde Manhattan, a ilha sitiada pelos bandidos, faz refém o presidente dos Estados Unidos. Mas nesse jogo você tem apenas como refém um diretor de prisão. E eu associo muito esse jogo à Lou Academia de Polícia, porque era muito comum nos anos 80 sair do fliperama e entrar no cinema para ver esse filme. Não era difícil, praticamente todo ano tinha um filme do Lou Academia de Polícia. E esse jogo, Jail Break, tem uma inteligência artificial bem interessante para a época. Os personagens te perseguem, atiram em você e acontecem coisas hilariantes, como frases que são ditas ao longo do jogo e também a aparição de figuras engraçadas, como por exemplo o próprio Batman. Ninguém sabe porque aparece lá, mas aparece. São cinco níveis jovens difíceis e no final, diferente do filme, você não resgata o Ronald Reagan, mas sim resgata um diretor de prisão. Direto de uma tarde, lá nos anos 80, um tempo glorioso e na minha concepção, muito, muito melhor do que hoje. Até a próxima, jovem! Valeu!